Estou queimando as fotos Estou rasgando as cartas Já joguei fora seus presentes Revirei meus sentimentos Ao avesso do passado Me livrei de todas as lembranças suas Dos resquícios De que você um dia existiu Todos os vestígios da sua presença De que ainda sofro porque você me deixou Mas estou pronto para outras Outras brigas loucas Entre a razão e o coração Vai ter que ter sido pra você Que eu senti muito bem Querendo a vitória O outro O outro Estou me recombrando Estou te esquecendo Normalizando Fortalecendo E pronto para outras Outras brigas loucas Entre a razão e o coração Estou me recombrando Estou me recombrando Estou te esquecendo Normalizando Fortalecendo